A última pergunta em inglês, uma pergunta sobre uma clarificação sobre quando é que tudo isto pode ser anunciado e porque é que está a demorar tanto tempo nas negociações. É uma negociação entre dois clubes que não é fácil, mesmo com as cláusulas de rescisão fixadas e que vamos ter rarificações depois do jogo frente à Austrália. É que tudo vai ser. Obrigado. Uma pergunta sobre o que é que o Ruben gostou da Premier League. O Ruben Marinho gosta de tudo.